Música Beautiful Boy, ou Querido Menino Baseado nos livros Beautiful Boy e Tweak, escritos respectivamente por David e Nick Sheff, o filme retrata a batalha de uma família para lidar com a dependência química do filho mais velho. A direção é do belga Felix van Groeningen, ele fez um filme chamado The Broken Circle Breakdown, que eu gosto bem. Aqui ele enfatiza a sentimentalidade da história, focando no vínculo pai e filho do ponto de vista do pai. E dentro disso ele cria fortes momentos, como o pai olhando fotos do filho, ou o pai reagindo assustado e surpreso quando o filho começa a gritar do nada, ele perdendo a confiança no filho, o amor é incondicional, mas é impossível confiar num viciado. E isso deve machucar bastante. Eu gostei de alguns aspectos da direção, mas graças a um processo interno de comparação involuntário que eu tenho, o filme não bateu tão forte quanto poderia. O Steve Carell se sai muito bem aqui, ele tentando entender o problema do filho, é comovente de testemunhar, e ele lentamente percebendo que nada do que ele fizer vai adiantar, é, principalmente pra quem é pai, desesperador. Do outro lado está o Timothy Chalamet, que foi muito bem escalado pra esse papel por causa do contraste que ele fornece. Você claramente vê duas pessoas aqui. Quando ele está bem, ele é o jovem mais charmoso e carismático do planeta. Ele é talentoso, carinhoso e cheio de vida. E isso faz você sentir muito o peso do outro lado, quando ele se torna uma pessoa que não é ele. O arrependimento do personagem é palpável, ele ama o pai, a mãe, a madrasta, os irmãos, e quando ele pede desculpas é sincero, mas ele não consegue parar. O diretor desenvolve a narrativa como uma montanha russa. Há momentos onde está tudo lindo, o vento, a natureza, perspectivas para o futuro, a melodia fica otimista e edificante, tem uma cena muito bonita dele conversando com o irmãozinho no enquadramento bem simétrico. Você jura que vai ficar tudo bem e aí cai, entra um zumbido assustador e a sensação de desamparo se instala. A Maura Tierney tem uma cena que transmite isso perfeitamente. Ela vai da raiva para a tristeza profunda. Eu gostei muito da participação dela, da visão meio de fora para dentro da personagem. Como uma visão melancólica do vício, o filme cumpre o seu papel. Mas Crystal Meth, que é aquela da série Breaking Bad, é uma droga tão assustadora que ficou faltando aquele soco, aquela chacoalhada. Por exemplo, a cena do pai pesquisando sobre a droga me lembrou Lorenzo's Oil, quando o Nick Nolte pesquisa sobre a doença do filho, numa cena muito mais forte. Já a cena do filho pedindo ajuda para o pai lembrou The Basketball Diaries, que de novo é muito mais forte. E as cenas do filho usando a droga, o filme ainda mostra um pouquinho do que ela faz com o corpo e como ela muda a personalidade, etc. Para quem viu Requiem for a Dream e Trainspotting, não fazem nem cócegas. Sim, o filme deveria ser mais robusto, mas eu gostei dos relacionamentos, dos pontos de vista e da manipulação do tom. O que não dá para defender são as escolhas musicais dolorosamente óbvias. Eu já falei isso várias vezes, nunca é uma boa ideia colocar músicas que falam exatamente o que os personagens estão sentindo. É preciso o timing, a dose certa e até um quê de malandragem para funcionar, como por exemplo no filme Una Mujer Fantástica. Normalmente é um erro em comédias, é um recurso preguiçoso e em dramas é um balde de água fria na atmosfera. Os frequentes flashbacks são bonitos e jamais ficam confusos, mas depois de um tempo se tornam repetitivos. Eles deixam de ter algo novo a dizer. Beautiful Boy é um filme sensível, com ótimas interpretações e um real senso de tragédia iminente. Mas não é sutil e na hora de me agarrar o fez com o pulso meio frouxo. Nota 7. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.